Não é novidade que no mundo dos smartphones, a Apple tem fixado sua liderança com os celulares mais vendidos do mundo, disputando com todas as suas forças contra o seu maior oponente, o sistema operacional da Google, o nosso querido Android. Entretanto, a Apple agora terá mais um inimigo para lidar, e o seu novo concorrente não está para brincadeiras nesse jogo. As grandes empresas de desenvolvedores de software tiveram a capacidade de tornar alguns dos homens que hoje chamamos de mais ricos do mundo. Dentre eles, podemos citar Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dentre outros. E alguns desses caras revolucionaram a internet, de tal forma que os aparelhos tiveram que ser adaptados conforme os feitos desses homens ao passar do tempo. Outra característica que eles têm em comum são suas fortunas extraordinárias. Só para você ter noção, Bill Gates, criador da Microsoft, tem em suas mãos cerca de 139 bilhões de dólares. Está atualmente em quarto colocado dentre os mais ricos do planeta. Até então tudo bem. Os tempos se passaram, e esses homens não tinham muito do que se preocupar. Sendo mais específico, os grandes CEOs como o da Google e da Apple, que já vinham disputando o mercado de celulares há muito tempo. Até que surge um homem que do nada está roubando a cena em uma velocidade devastadora. Claro que estou falando de Elon Musk. Simplesmente o homem mais rico do mundo. Eu sou o melhor. Um dos maiores gênios do século atual, realizando projetos de grandíssima influência a nível global. O bilionário da tecnologia é um dos personagens mais promissores dessa geração. Após enviar foguetes ao espaço com a SpaceX, lançar carros elétricos de primeira linha pela Tesla, e recentemente adquirir uma das maiores redes sociais, o Twitter, e o Loo trabalha agora com a criação de um celular, que provavelmente será o mais avançado em tecnologia até os dias atuais. Ainda não há muitas informações acerca do dispositivo, mas já sabemos que ele trará ideias nunca antes vistas, como por exemplo, o celular será capaz de ser recarregado com a energia solar em poucos minutos, e passará dias para que a bateria acabe por completo. Isso com certeza será um tapa direto na face da Apple, a qual é reconhecida pela má fama de seus celulares descarregarem muito rapidamente. E calma, que pelo visto, Elon Musk quer acabar com a Apple de vez, tocando no seu ponto mais fraco, as câmeras. Mas esse assunto irá ficar para outro vídeo em breve aqui no canal. Além disso, o celular irá ter conexão direta com a internet via satélite, que faz parte de outro projeto de Elon, que é a Starlink, que tem o objetivo de proporcionar internet a nível global. Esse sistema também irá contribuir para a comunicação entre o planeta Terra e o planeta Marte, o qual ele pretende colonizar até o ano de 2050. E outra característica super relevante acerca do dispositivo é a sua integração com implantes neurais. Isso mesmo que você ouviu, Elon Musk já fez alguns experimentos em animais, e tudo indica que ele implantará a tecnologia no seu novo dispositivo, a qual será capaz de realizar tarefas através de sinais do corpo humano. Isso também faz parte de outro projeto dele chamado Neuralink. Essas características não são ainda 100% confirmadas, tendo em vista que Elon Musk ainda não se pronunciou muito acerca disto. Mas de uma coisa certa, o celular realmente existe, está em desenvolvimento, e grande parte do que foi falado neste vídeo com certeza será implantado. e grande parte do que foi falado neste vídeo com certeza será implantado no seu novo dispositivo. E grande parte do que foi falado neste vídeo com certeza. E grande parte do que foi falado neste vídeo com certeza. E grande parte do que foi falado neste vídeo com certeza. E grande parte do que foi falado neste vídeo com certeza.